Fala galera, beleza? Aqui é a Gabi e a receita de hoje, gente, é muito legal, muito especial, como sempre é especial, né gente? Vou trazer pra vocês um milkshake de limão que é a famosa limonada suíça. Essas que tem restaurantes, lanchonetes famosas, sabe? Eu vou fazer a minha versão super saudável pra você poder tomar sem culpa nenhuma. Então se é a primeira vez, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de curtir muito esse vídeo, de compartilhar com todos os seus amigos e de me seguir nas redes sociais. Quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô por lá, combinado? Sem mais enrolação, sem mais falação, bora lá pro vídeo? Pra fazer então essa limonada suíça de hoje muito simples, eu vou utilizar, gente, leite congelado. Isso mesmo, eu utilizei essa forminha aqui, essa minha de frutinha super bonitinha. Eu coloquei o leite e levei um dia antes no congelador pra ficar bem firme. Então vai ficar um leite congelado, que é pra dar aquela cremosidade, então, no nosso milkshake. Bom, pessoal, então pra fazer então essa limonada suíça saudável, eu vou começar então colocando uma xícara de chá de água. A minha xícara tem 200ml combinado. Logo em seguida, eu já vou colocar o segredinho. E eu vou colocando aqui no liquidificador. Vou colocar também meia xícara de chá de leite em pó, pra dar mais cremosidade, então, aqui. Vou usar, então, também dois pacotinhos desse suco aqui de limão, tá? Ó, dois pacotinhos de 8 gramas, então. Vou colocar aqui dentro. Vou utilizar também esse corante aqui verde, que você compra em qualquer lojinha de festas e até supermercados. Porque, gente, eu quero deixar uma corzinha verde. Eu sou dessas, não adianta. É só um pouquinho, tá? Quero que dá uma corzinha aqui. Já tá até bom, já. E nós vamos bater tudo muito bem. Tá gostando desse tipo de vídeo? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no meu canal. De compartilhar com todos os seus amigos que adoram receitas saudáveis, que parecem gordinhas. E de se inscrever aqui no meu canal. O milkshake já ficou pronto. E eu escolhi esse copo aqui, gente, próprio para milkshake. Então, nossa, a limonada suíça vai ficar a coisa mais linda. Eu já coloquei um pouquinho, então, de corante aquela hora. Só vou dar um... Comecei em pó, eu só vou pôr um pouquinho aqui. Vou colocar também raspas de um limão aqui. E vou pôr também de novo no final. Coloquei o milkshake aqui dentro. Finalizei, então, com raspas de um limão e um pouquinho de glitter. Eu apenas cortei o limão ao meio. Vou colocar aqui. Para dar um charminho. E sim, gente, está pronta a nossa limonada suíça. Super saudável, deliciosa. E eu vou ter que provar, né, gente? Gostou desse vídeo? Curta, comenta, compartilha e se inscreva aqui no meu canal. Galera, ficou pronta a nossa limonada suíça. Suntos saudável, que é um milkshake de limão. E sim, gente, coloquei glitter nele, raspas de um limão. Olha que coisa linda que ficou. E é claro que eu vou ter que provar, né, gente? Vamos lá. Ai, meu Deus, que medo de derrubar. Nossa, é a melhor que eu já tomei na minha vida. Sem brincadeira. Essa é saudável. Todo mundo pode. E eu curti muito fazer essa versão diet para vocês. Muito, muito, muito saborosa. Não vai leite condensado, olha. Que loucura, né, gente? Essa é a minha versão de limonada suíça saudável. Especialmente para você aí que me assiste. Curte, comenta muito. Se inscreva aqui no meu canal. E eu vou ficando por aqui com essa receita saudável e muito bonita. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Estão servidos? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!